Se gritar, pega Xandão, não fica um, meu irmão, se gritar, pega Xandão, não fica um Corre aqui, Xandão, tem mais um querendo ir pra papuda, olha Vixe, vai ser fogo demais, viu? Pois é, mas aí tá falando coisa demais, viu? Eu coloquei até uns bips aí pro vídeo não cair, porque o negócio foi pesado Xandão, presta atenção que a Vivi tá te mostrando aí, vixe A gente tá só esperando o resultado, bora ver o vídeo Ditador de ***, Alexandre Moraes tem de *** as tuas mãos Com a colivência dos dez ministros do SPF Com a colivência do seu Rodrigo Pacheco, esse ***, projo, presidente do Senado Que mancha a reputação do povo mineiro e de grande parte dos senadores com exceção Com a colivência de uma imprensa ***, omissa e parcial Com a colivência da OAB campada de ***, prestam pra defender esquerdo opaca Ah, e ele falar do ministério, ah, dos direitos humanos Só se for pra defender esquerdo opaca e *** É, pegou pesado, hein? Pelo que eu tô vendo, o governo federal vai ter que construir um templo de segurança máxima Para selecionar esse povo que são terrivelmente Templo de segurança máxima pra eles Bora Xandão, que a Vivi adora